O trator Muttley, pilotado por Henrique Reyes, lá da cidade de Oval, na São Paulo, é o trator Ford. Seis e seiscentos equipado com o motor Ford Fazer 2, de 6.6 litros, de 6.6 litros. Quatro abraços para o Muttley, linda pegada sensacional. Piloto, esta máquina de trás, o Vale de Vandre, vamos aplaudir. Vamos lá, e já chegando na pista, o trator General, pilotado por Igor Van de Bruyck, aqui mesmo de Castro, Paraná. Segura por enquanto, levanta a bandeira verde, pista liberada para ele. Mete pressão no General agora, mete pressão, levanta o giro, levanta o giro que a galera quer ver. A galera quer ver. O que é a nossa é vindo! Quem está gostando da Ingrid? O Ford 4600 equipado com dois motores. Ele tem um motor Ford Fazer 3, de 7, Ford Fazer 2, de 6.6 litros, também de turbo. No total, dois mil carros. Ele é movido a óleo diesel. O 12, chamando ali, bandeira vermelha, segura para ele, levanta a bandeira verde. Agora a pista liberada, vem Sinaldi Castro. Tem prata na casa, agora posiciona, olha a máquina forte. É uma máquina que vem com dois motores, com dois mil cavalos de potência. O piloto é profissional, mete pressão e vem para cá, como eu quero ver. Olha aí pessoal, vamos aplaudir do retorno do piloto. Hendrik Marquemaleta é o nome do piloto dessa máquina forte que fez a demonstração do litro. É só adicionado ali, o trator Roque Balboa, lotado por Richard e Boss Miller, aqui de Castro, no Paraná. É um trator Ford 7,810. A luz verde para ele, bandeira verde agora na pista. É para você, perdigão. Roque Balboa mete pressão nessa máquina, olha lá. Olha gente, eu quero uma salva de palmas para o Roque Balboa. Merecidamente, conhecemos o trabalho aí do Roque Balboa. Sabemos, conhecemos, esse trator, o trabalho do piloto. Cadê a galera mais animada? Cadê a galera mais animada aí? Ricardo, chegando para ali, né Ricardo? Isso, para encerrar a primeira puxada, que é uma puxada de reconhecimento de pista, não vale classificação. Vamos lá, posicionando o mito. Bandeira filho de pista liberada para ele. Vamos ver o que vai acontecer por aqui agora. Rebaque na parte também. Olha ali gente, aguardamos a posição ali da equipe de pista para passar as informações para nós. Puxando agora, porém, ele optou por não fazer, porque essa puxada não vale classificação. 4.400kg. Agora está valendo classificação. Todos os centímetros, é muito importante. E novamente na pista o trator Butler. Pilotado por Henrique Reyes, lá da cidade de Olambra, São Paulo. Vamos lá, pista liberada. Trator Mantre. Olha aí gente, vamos aplaudir o Trator Mantre. A gente está voando desse ano todo. Tava somente... E aí já deu uma olhada... Tava vindo cheinho... Tudo produdinho, tudo ali, né? A gente vai passando pra vocês, que eu comprei o Truck Break, né, querem saber tudo, Serginho, o que que houve com o motorador, daqui a pouquinho a gente passa pra vocês. Vamos lá, meu amigo Carlos Henrique, lista liberada. Olha aí, cadê os aplausos para o Trator General? O piloto é o nosso amigo Igor. Aguardamos a posição da cronometragem, tá na mão, na ponta do fio do mito. O trator bandido, pilotado por Luiz Antônio Barbosa da Silva, da cidade de Holanda, São Paulo. Um trator John Deere 4010, que recebeu um motor John Deere de 8.1 litros. Vem a pilota, acompanhando todo o trabalho por ali. Vai lá pro Caê também, pra toda a galera lá de Corupá presente aí no evento também. O companheiro Luiz Antônio Barbosa da Silva. Olha aí, aplausos, cadê os aplausos para o bandido? O bandido veio ali, rapaz. Lá no endereço certo, aguardamos a posição da topografia, galera da cronometragem. E aí, registrando todo o trabalho do bandido, piloto Luiz Antônio Barbosa da Silva. Vamos tentar se aposicionando por lá também. É o patrão, pilotado por Render Matheus Marques Veneto, de Castro. O patrão Ford 4600, com dois melhores. Olha a cena luz verde, olha pra pista bandeira. A bandeira vergonha de agora tudo liberado. É o patrão, é o palme desta máquina que está ali agora. O piloto é o Reiner. Mete pressão nessa máquina, vem pra fazer o fechamento bonito aí. Vamos ver o que que ele vai fazer, né? Sabemos que tá muito bem montado ali, é o patrão. Olha lá, cadê os apazes? 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 O trato, R$7,810, com uma Gênesis, sete mil e outro. Trator Rock Malboa, nosso amigo Perdigão, vendo o comando dele. Bandeira verde, pista liberada, tudo certinho pra você. Acentra a luz do Rock Malboa. "-Grade os aplausos para a Roc Bandoa." Esse é o aumento, né? Agora para encerramento da categoria livre 4.400 quilos Trator Mito colocado por Igor Van de Bruyck na cidade de Castro Pode balançar a planilha por ali, bandeira verde está liberada para você Trator Mito na pista agora, piloto Igor, é cidade de Castro Levanta o giro da máquina e vem para fazer bonita aqui no final Pessoal, ele não fez o uso da repuxada Então vamos aguardar para ver se ele não passou dos 20 metros Ele pode fazer o uso da repuxada Então ele pode voltar e fazer uma nova tentativa Agora sim Bandeira verde em pista liberada Bom pessoal, o apoio correndo já ali, né? Olha aí, cadê uma salva de palma para o piloto Igor Salva de palma ali para o piloto Igor Olha gente, é onde eu falo, eu prezo muito É onde eu prometo em todos os eventos que fazemos, gente Aí que é o valor que temos dos CPIs Aí que é o valor que temos dos equipamentos de segurança E aí é onde a gente cobra muitas vezes O pessoal critica que nós somos muito chatos, pessoal, na organização Olha aí pessoal, vocês estão vendo agora o retorno para o box O Trator Mito Agora sem motor, né? Em alguns segundos ele estava com motor Agora ele está sem motor Aí o Trator Mito O pessoal vai fazendo o registro, ele está prestando atenção Olha o que ele fez, ó Literalmente, explodiu